É carnaval, não tenho mais brilho dentro de mim É carnaval, tristeza, folia dentro de mim É carnaval, teu surdo que grita tão sério pra mim Pra mim Pra mim É carnaval, não pulou comigo Não cantou comigo, eu não te quero mal É carnaval, fui sincero contigo Eu fui sim seu amigo Quando é carnaval eu vejo sinal A festa tá morta, não tem final Me sinto um inseto entre as pessoas Entre a folia, entre as garoas Ninguém me escuta, ninguém me vê Eu não tenho culpa, eu só quis você Mas sou tão pequeno Olha pra mim, nem tenho equilíbrio Nem tenho din, fico castelando Você com ele, o mundo fodido E você com ele Eu vou pra bem alto, longe daqui Meu carnaval não sirve pra ti Não serve pra mim Tô de saco cheio, vida vazia Partiu no meio, a dor é tão curta Essa vida também, meu peito já surta Eu não sou refém Eu vou pro bloco Porque é carnaval É carnaval É carnaval, é carnaval, é carnaval É carnaval, é carnaval